Eu também participei das Jornadas de Junho. A juventude, mais uma vez, cumpriu um grande papel. Foi às ruas rejeitando esse sistema político. A nossa campanha busca ser fiel às demandas apresentadas nessa mobilização histórica. Lutamos pela ampliação de direitos, pelo fim do encarceramento da juventude negra, contra a violência policial e por democracia real.